A Universidade Estadual do Maranhão e a Secretaria de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos celebraram a assinatura do acordo de cooperação técnica entre eles. É uma iniciativa importante do governo Flávio Dino no âmbito do programa Pro Município, que foi um compromisso de campanha, um dos tantos que ele vem cumprindo rigorosamente. E este agora, ele aperfeiçoa uma ação que a Secretaria já vinha desenvolvendo de capacitação técnica de pessoas das prefeituras, de técnicos, de servidores, enfim, para que eles possam ter uma melhor performance, um melhor desempenho na obtenção de recursos junto à rede SICOM e à rede do governo federal. Então é uma ação importante porque ela visa exatamente a qualificar mais, melhor e continuamente os municípios através de seus técnicos na relação com os órgãos federais e também, em consequência, na relação com os próprios órgãos estaduais. O reitor da UEMA, Gustavo Costa, falou da importância do acordo. Esse propósito que nós estamos, juntamente com o governo do estado, nos lançando a partir do dia de hoje, um forte investimento em qualificação desses usuários, gestores municipais, estaduais, vai melhorar qualitativamente o uso e o emprego dos recursos federais decorrente de convênios e contratos de repasse. E a UEMA, naturalmente, muito honrada e muito satisfeita de participar dessa parceria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.